Olha, a nossa região, nós podemos dizer, sim, que foram números positivos, nós tivemos diminuição de acidentes, tanto nessa operação aí, final de ano, Réveillon, que nós tivemos uma redução também em torno de 30%, 40%, mas o nosso saldo positivo foi anual, que nós estamos muito felizes que a gente fechou o ano com números bastante expressivos, onde nós tivemos 30% menos acidente, comparando 2015 com 2014, então esse é um número muito positivo, e nós estamos, assim, de certa forma, otimistas, contentes com o trabalho e com essa meta tão séria e importante, que era o principal foco nosso, a diminuição de acidentes, e nós chegamos no número de 30%, que vale dizer a todos os ouvintes, assim, que foi uma conquista muito boa, que é para toda a região aqui do Vale do Ivaí, que a nossa marca viária, ela chega a quase 400 quilômetros em 18 municípios do Vale do Ivaí. E isso também representa a conscientização do amigo motorista com relação a respeitar sinalizações de trânsito, limites de velocidade, e está sempre em dia aí com a documentação também, com tudo isso, representa também a conscientização de todos, né, Cabo? Exatamente, é um ponto importante, a gente tem observado, sim, uma melhora significativa do comportamento dos condutores, uma vez que o próprio Detran, Denatran, emitiu ali a causa dos acidentes, por exemplo, na campanha nacional do trânsito em setembro passado, que mais de 80% do problema são os motoristas, né, os condutores de veículos, então a gente também tem observado na nossa região, isso que você lembrou, é muito importante, uma conscientização melhor, mas nós também não temos dado trégua na nossa missão, na nossa função, né, de trabalho, de fiscalização, de autuação, então, tudo isso soma de forma positiva para a gente chegar nesses números. São, diante de toda essa quilometragem que vocês hoje são responsáveis em estar administrando, e sempre muito bem, nós sempre destacamos aqui através da programação, os patrulheiros aí sempre de plantão, atentos, ajudando, colaborando, toda a comunidade também naquilo que for necessário, né, Cabo Irmãe? Exatamente, é a nossa missão, como nós dissemos, fazemos com carinho, temos uma equipe aqui muito boa, estamos unidos, focados com o trabalho, com responsabilidade e profissionalismo. Uma vez que nós estamos aqui, no nosso plantão, desempenhando as nossas funções, este é o profissionalismo, nós estamos focados realmente na atenção da fiscalização, da diminuição de acidentes, no que possa gerar acidentes, e eu faço uma ressalva, né, que esse ano foi atípico, muita chuva, o que contribui a uma situação adversa, que contribui para causar acidentes, e assim mesmo, a gente conseguiu essa diminuição expressiva, né, com bastante trabalho, responsabilidade, dedicação, e isso tudo, toda a nossa equipe aqui do Porto Bar, e com todos também os condutores que a gente frisou um pouquinho, a gente tem observado uma melhora, uma conscientização, e que continue assim agora em 2016, né, porque a gente possa melhorar mais ainda. Com certeza, Cabo, o senhor falou uma coisa importante também, essa questão da chuva, se a gente sabe que aumenta aí a probabilidade, a atenção que o motorista deve ter também. Um outro ponto importante da nossa região, Vale do Ivaí, é que a economia, o que fomenta boa parte da economia da nossa região, é a agricultura. Então, vocês têm buscado também parcerias, buscar conscientizar também os agricultores que utilizam as rodovias, né, Cabermani? Exatamente, não tem como a polícia, no nosso caso, a polícia rodoviária está em todos os locais da rodovia, uma vez que o Vale do Ivaí, toda a sua extensão, e que ele é consideravelmente o potencial, praticamente 100% agrícola. Então, isso que a gente faz, é uma conscientização, também participando, instruindo, e às vezes, em algumas necessidades, trajetos curtos, a gente vai lá. Porque a regra é bastante clara, transportar máquinas agrícolas é em cima de outros caminhões de plataforma, né, não pode, no máximo, seria cruzar a rodovia. Então, a gente tem pedido, nessas situações, assim, de necessidade, porque a gente também sabe o valor, a importância da agricultura, do agricultor, as suas atividades são difíceis, né, mas a gente pede uma conscientização, uma parceria, de cada um poder fazer um pouquinho melhor a sua parte, evitando, no máximo, quando for trajeto bastante curto, com os batedores, ou ainda avisa a nós, que dentro das possibilidades, nós vamos estar juntos, com todo carinho, com toda vontade, fazendo o possível, porque o nosso objetivo é evitar tragédia, evitar acidente, evitar vítimas, mortes, porque é dispendioso, é pessoas trabalhando, são hospitais, é dinheiro, é tempo, são várias as dificuldades, várias coisas que se agregam no acidente de proporções graves. Então, a gente lembra isso, você frisou muito bem, queremos, assim, uma parceria, mas também uma conscientização de cada um, que possa nos ajudar, e ajudando a eles mesmos, vamos ajudar todos, que tenhamos, assim, um trânsito harmonioso e sem acidentes. Tá certo, então. Para esse início de ano, agora, Cabo Hermano, os amigos que nos acompanham em todo o Vale do Ivaí, principalmente pelos trechos aqui, que são administrados pela Polícia Rodoviária do Porto Bal, o Bado do Sul, alguma mensagem especial a todos que estão nos acompanhando, Cabo? Tenho sim, eu tenho uma mensagem muito especial. Eu peço a Deus, o bom pai, que abençoe a todos os condutores, em especial, porque é a minha função, né, é principal fiscalizar o trânsito, que todos os condutores da nossa região possam ter, assim, essa benção de ter esta conscientização, de ter este comprometimento e fazer a sua parte na condição, na condução de qualquer que seja o veículo, moto, caminhão, carro ou máquina agrícola, que cada um possa ter, assim, assumir a sua responsabilidade, esta consciência de ajudar, porque é assim que nós fazemos a harmonia, também no trânsito, cada um fazendo a sua parte um pouquinho melhor. Eu desejo um bom ano, desejo uma boa condução em seus veículos, para todos esses condutores que nos ouvem, todo o Vale do Ivaí, todo o Paraná, porque não o Brasil, né? Então, é uma mensagem positiva de otimismo, de fé, de alegria e confiança, porque nós podemos fazer a diferença. Então, essa é a nossa mensagem positiva. Contem com nós aqui no Portuguai, precisando de informações, ajuda a qualquer situação, estamos à disposição, porque o nosso trabalho, ele é além de um trabalho, ele é uma missão. Às vezes, árdua, difícil, circunstâncias, incompreensões, horários, mas a gente aceitou e aceitou de coração. Então, eu quero deixar essa mensagem positiva a você aí, o Hélito, a todos os ouvintes assim também, que tenhamos um 2016 profícuo, proveitoso e vamos estar na luta com saúde e que Deus nos abençoe e muito obrigado, Hélito. Tá certo, Cabe. Eu quero só aproveitar, em nome aqui da equipe de jornalismo da Rádio T, agradecer a parceria, o carinho que o senhor sempre nos atende, sempre aberto para conversar com a imprensa, para trazer essas informações importantes de conscientização e nos ajudar também aí, colaborando, nos passando informações para deixar os ouvintes bem informados. Obrigado pela parceria e parabéns pelo grande trabalho aí, viu, Cabirmani? Obrigado, Hélito. Valeu, nós vamos continuar 2016. Eu que agradeço de coração esse espaço, a ajuda de vocês também, essa participação, a divulgação de recados, de operações, de tempo, de acidentes. Isso é muito importante, mas eu agradeço você de coração e vamos continuar assim em 2016, com trabalho, unidos e todo mundo se ajudando, colaborando. É assim que nós venceremos qualquer adversidade. Um bom ano para você e com boas notícias, tá ok? Tá certo, obrigado. Grande abraço, Cabirmani. Abraço, tchau.